Olá, você tem uma entidade, como é que é? Coletivo o quê? A gente tem um coletivo independente, a Batalha do Castelo, e a gente também faz parte do CRJ, de Cariacica. O que é CRJ? É o Centro de Referência das Juventudes. A gente trabalha levando acesso maior para dentro da comunidade, onde jovens infelizmente não têm tanto rimo. Vocês estão levando o quê? O que é? Uma Batalha de Rimo? O que é que vocês fizeram aqui na Feira Literária? Hoje na feira a gente só veio para visitar, para trazer um pouco da Juventude mesmo, para estar conhecendo aqui no espaço. Mas vocês fazem o quê? Lá a gente oferece oficinas de dança, de dança, barbearia, trança. E a rima, é a rima? Tem o livro, tem a rima. Ontem mesmo, no Dia da Juventude Brasileira, a gente teve um evento com o Islã de Poesia, Batalha de Rima. Aonde foi essa batalha? Como é que é feito isso? No CRJ, de Cariacica. Sim, mas como é que é feito? Como é que é? Um fala, o outro fala, como é que é? É a Batalha de Rima. A gente solta na hora mesmo, improvisado. Então solta aí, improvisa aí, improvisa aí, que eu quero ver. Provisa aí, improvisa aí. Vamos lá. Estou aqui na Academia, sem dar bobeira, agradecido por aprender todas essas letras com os amigos que passaram informação. Trouxeram pra gente conteúdo e união, pra mostrar pra mim e pra você a evolução. Eu quero que todos juntos cantem comigo na canção. Venham comigo conhecer a Pio Doce, também a Academia, porque eu sei que tem hoje. Tem hoje também dia 20. Bacana, 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 entendi. Então vocês estão convidados aí pra ir em Santa Maria de Getibá. Mostra aí, mostra aí o livro aí, o livro. O livro do Clério Borges aqui, o livro do Índio aqui. Mostra aí, segura junto com ele aí. Vai me bater a foto aí. Bater a foto aí, segurando. Junta aí, junta vocês aí, Magnório. Junta aí, Magnório, aí. Aí, isso, bateu. Aí, a revista da Academia dos Novadores, tá recebendo aqui também a revista da Academia dos Novadores. E aí, agora fala seu nome completo e como faz contato com você, e-mail e telefone? Meu nome é André Vieira, mais conhecido como Da7, Da7 MC. Da7 MC, meu nome de músico. No caso, eu sou músico, compositor, musicista, fiz faculdade muito, estudei na fome, na minha classe. E ela que consegue entrar em contato com o meio de redes sociais da A7, Underline Oficial. Fala letra por letra, tá? D-A-7, o número 7 mesmo. É a D-A-7. Isso. Encontra fácil nas redes sociais. E me diga uma coisa, e o e-mail e o telefone? E-mail pra contato, c-a-s-t-l-e-r-andré, arroba, gmail, ponto com. E telefone... Tá, repete aí o e-mail, repete o e-mail. C-a-s-t-l-e-r-andré, arroba, gmail, ponto com. E o telefone? 27? 27-992-32019. É, o 19. E você? Você também faz rima? Eu... Eu só acompanho. Eu costumo dizer que eu ainda não faço rima. Mas eu trabalho também lá. Trabalha junto também, né? Você tá sempre junto com ele. Em Santa Maria, gente, se você puder aí, vai lá com ele, né? Com certeza, com certeza. Então tá. Aí, é feito o registro aqui, com a Magnolia, aqui na Feira Literária de Caria Seca, aqui na Faculdade Pio XII, aqui em Campo Grande, aqui. Estamos aqui, nesse registro aqui. Pessoal aqui, ó, participando da feira. É isso aí. Obrigado aí, companheiro. Tchau. Tchau.